Olha o Natal chegando e novamente esse ano teremos no Shopping de Suzano o projeto da Cida Mora Abrace uma História. Hoje estive lá conversando com a Cida Mora e ela vai nos mostrar alguma coisa desse projeto. Este ano é um ano atípico devido à pandemia, não é? Mas mesmo assim ela está com força, coragem e determinação fazendo esse projeto para a alegria dos idosos. Vamos então ver a visita que eu fiz ao Shopping de Suzano. Você também que estiver chegando agora, abrace uma história, vá ao Shopping de Suzano e tire uma cartinha, leia uma delas e aquela que mais te agradar, que mais tocar seu coração. Então, abrace a história e leve a alegria para um idoso, para uma idosa. Obrigada a todos. Estou chegando aqui no Shopping de Suzano e vou falar com a Cida Mora, que ela está esse ano também com o projeto Abrace uma História. Eu vou conversar com ela e aí a gente vai saber do que se trata para quem ainda não conhece, porque o ano passado já teve e outros anos também, mas ela vai explicar melhor. Vamos então falar com a Cida Mora? Olá Cida! Olá, boa tarde! Como você está? Tudo bem? Muito obrigada por mais uma vez estar presente no nosso projeto Abrace uma História. Então vamos falar sobre ele hoje? Vamos sim! Já é o quinto ano que o projeto Abrace uma História está no Shopping de Suzano. Como você já conhece e seus seguidores também, o que nós fazemos aqui? Nós abraçamos as histórias de idosos, idosos carentes, idosos que vivem em instituições de Suzano, de Poá, Mogi, Itacoacetuba e Ferragem de Vasconcelos. É muito simples. Você vem aqui, tem várias cartinhas, você lê as cartinhas, quantas você quiser, né? E você vai ver o que o idoso está pedindo. É sonho de infância dele. Olha para você ver aqui, pegamos uma. Olha aqui, a Dona Terezinha tem 72 anos e o sonho dela é ter uma bolsa. Olha só! É muito bom! A Dona Terezinha, ela é do Centro de Suzano. Isso é interessante. Um pequeno detalhe, uma bolsa você faz o idoso feliz. Cida, esses já são os presentes que eles trouxeram? Isso, já são os presentes que estão chegando, né? Vários, várias pessoas estão adotando. Os seus seguidores que quiserem nos ajudar, esse ano tem uma novidade. A gente está vendendo uma camiseta com o símbolo do projeto, né? Qual que vai ser a finalidade disso? Iremos arrecadar toda a renda para a fralda geriátrica. Então, quem quiser, é só vir aqui e retirar uma camiseta para o logo do projeto. Muito bom! Acabar ajudando mais o idoso. Legal! Obrigada, Cida! Eu que agradeço mais uma vez aos seus seguidores, né? Parabéns a você pelo esse trabalho maravilhoso que você faz. Estamos no Shopping de Suzano, rua 7 de Setembro, né? E nós estamos na entrada principal, do lado direito. Agora vamos pegar o link. Agora vai pegando as cartinhas aí. Foi legal essa, né? Nossa, gostei! Isso aí, eu vou levar esse. Obrigada, então! Aguardamos todos vocês! Colabore comprando uma camiseta com o logo do projeto e abrace uma história. Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora? Marilza Caria. Marilza Caria. Marilza Caria.